Pessoal boa tarde muito obrigado aí pela presença de todos meu nome é Alexandre Ferreira de Souza eu trabalho com tecnologia muito tempo talvez até um pouco mais do que alguns aqui em relação a tempo de vida eu trabalho com case molde desde 2000 com computadores na área de suporte técnico manutenção eu trabalho desde 90 e bolinha vamos colocar assim o que acontece eu comecei com case molde por um motivo muito simples o que vocês acreditam que tem dentro do computador e que é extremamente irritante alguém tem uma ideia uma sugestão do que tem dentro do desktop e é muito ruim ninguém tem ideia calma aí vamos ver se alguém é só as ventoinhas na verdade as ventoinhas ainda ajudam né mas o grande problema do computador está relacionado com as ventoinhas que é o que que é circulação do ar como que um computador vai ventilar bem com aquela bagunça de fio dentro dele aquilo é uma zona é cabo cruzando por cima da máquina da placa-mãe extremamente confuso pensando na organização dos cabos eu comecei fazer case molde eu fiz um gabinete tradicional quadrado com tudo no lugar e a todos os cabos do gabinete na época ainda não existia gabinetes que tinham uma área só para cabo e eu passei tudo para trás da placa-mãe eu fiz uma modificação no gabinete então todos os cabos passavam atrás e o hardware ficava totalmente exposto possibilitando assim o que manutenção só quero tirar um componente eu vejo componente perfeitamente tiro se eu preciso trocar qualquer coisa do gênero só que o case molde tem um propósito muito mais profundo do que só modificar o gabinete a idéia do case molde é aproximar um gosto que você tem algo que você gosta e o computador pensando nisso eu comecei construir computadores que tinha um formato totalmente diferente e aí foi onde entrou melhor o meu conhecimento de eletrônica alguém aqui esteve ouviu a primeira campus party ninguém na primeira campus party tinha um gabinete que era uma cabeça de dragão aquele gabinete cabeça de dragão ele tinha ventoinhas vermelhas que faziam os olhos do os olhos do dragão a boca do dragão era onde ficava o drive de cd aí foi onde eu comecei a aplicar esse conhecimento de eletrônica junto ao formato do computador ou seja o computador quadrado se transforma numa cabeça de dragão em um monstro e aí eu uso recursos de iluminação não só para iluminar o gabinete como para dar vida ao formato do gabinete e aí eu comecei misturar todos esses conhecimentos hoje o que eu vou falar para vocês eu vou usar eu vou explicar essas técnicas de misturar arduino especificamente o arduino junto ao gabinete junto ao gabinete junto a um case molde eu vou dar alguns exemplos que inclusive vão ser que nós vamos fazer depois à noite na oficina que vai ter no workshop alguém aqui já está inscrito no workshop ou uma pessoa no workshop a gente vai aprender a usar um arduino para automatizar algumas coisas no computador modificar o funcionamento do arduino para dar esse suporte ao computador quem aqui mexe com arduino uma coisa legal que aconteceu sabe um case molde do homem de ferro quem acha que ele ficou legal e imponente que dá um impacto legal quem gostou do homem de ferro o homem de ferro eu uso ele como maior exemplo para explicar que robótica eletrônica ela não é nada mais nada menos de como você vai usar sua criatividade vou dar um exemplo simples o homem de ferro abre a máscara acende os olhos dispara flecha ele faz essas três coisas e o movimento se a gente pegar cada parte dessa robótica do homem de ferro a gente vai cair em conceitos tão simples de robótica que está na lista de exemplo de qualquer software arduino o olho acender nada mais nada menos do que o comando blink algo muito simples se diz para o led acende e apaga na hora que você faz com que ele abra a máscara do homem de ferro e feche eu tô manipulando dois servos motores ao mesmo tempo para fazer o movimento de abertura e servo motor é simples quem aqui já brincou com servo motor não é simples quem já brincou de acender led não é a primeira coisa que todo mundo faz com arduino monta uma protoboard ou pega o led põe direto no arduino e põe para piscar então são coisas simples só que o simples ele ganha de acordo com a criatividade de acordo com a criatividade aonde você usa isso então o homem de ferro apesar de ser um algo muito bonito de chamar muita atenção a robótica dele é simples eu só tô envolvendo dois conhecimentos de robótica primeiro blink o blink eu faço os olhos dele acender apagar o peito dele acender e apagar a mão dele acende e apaga só que aí junto com a mão ele tem um flash flash quem aqui já viu aquele flash antigo de câmera mirage que é um flash analógico você põe pilha tem um botãozinho de teste é um flash mirage que tá dentro dele desmontado só que aí o que eu fiz é onde entra a brincadeira o flash mirage ele tem um botão de liga e um botão de teste onde você dispara o flash eu montei no arduino uma interface que eu aciono esses comandos por meio de um 4n25 que é um óptico acoplador que faz a interface como se fosse eu apertando um botão e aí eu digo pro arduino ligar o flash ele vai lá e ativa o flash numa outra porta do arduino eu digo pra ele agora você vai disparar o flash só que o comando pra ele fazer as duas coisas é o mesmo comando de acender o olho acender o peito eu não variei eu não precisei variar não tem nenhum equipamento gigante lá dentro gerenciando tudo isso eu tô usando comandos simples de uma forma diferenciada e o que muda na robótica no arduino com todos esse trabalho é aonde você vai pôr eu citei um exemplo sobre arduino esses dias muito legal esse daqui é um dalek do seriado Dr. Who quem conhece Dr. Who aqui? o dalek ele tá montado usando os seguintes componentes motor pra tração iluminação áudio e o controle pra manipular o robô é feito a partir de um controle de playstation 2 aí é onde entra a brincadeira com o case mode você pode montar um case mode que tem uma porta por exemplo e usar um servo motor pra manipular o movimento da porta então vamos supor que você montou um case que parece a pegando um exemplo que a gente tem aqui hoje tem a máquina lá do futuro de volta pro futuro delorean né que tem lá o reator imagine que você monta um case que é só a lateral do delorean e aí você brinca você quer fazer a porta dele abrir sozinha você dá o comando no controle do playstation 2 pro arduino o arduino aciona uma ponte h que vai fazer um motor mais forte fazer o movimento ou você pode usar um servo motor e aí ele levanta a porta como se fosse o carro então você tá usando um recurso simples e dando vida pra um personagem no caso uma customização seja ela de um robô seja ela de um computador a técnica vai ser a mesma a vantagem de usar um controle de videogame por exemplo ou por exemplo um controle IR eu posso ligar o computador por aqui e o comando pra ligar o computador alguém tem ideia o que que a gente poderia usar qual seria o passo por onde nós começaríamos ligar o computador a partir de um controle desse ou desse que linha de comando no arduino a gente poderia usar pra fazer isso pra ligar um computador alguém arrisca o blink de novo um comando simples usado de uma forma diferenciada dá certo? tranquilamente eu posso brincar ainda eu posso pegar um controle e colocar uma senha ou seja se eu aperto triângulo ele espera que eu aperte mais duas teclas aí eu aperto triângulo, bolinha dou um Hadouken vamos brincar né faz um Hadouken e o computador liga outra pessoa pega o controle e tenta ligar o computador e não vai conseguir é uma brincadeira mas funciona completamente você pode ativar sequências de comando como se essa sequência fosse o que? um código se você aperta L1 e dá um Hadouken ele liga o computador se outra pessoa o controle e dá um Hadouken não acontece nada pra alguém entender isso o que vai acontecer? você pode deixar o computador ligado o controle ali ninguém vai acertar então você consegue brincar desde o processo básico de acionar um computador ligar um computador como você consegue brincar de colocar uma trava de segurança pra que ninguém ligue a criatividade é o que vai fazer toda a diferença então os comandos as opções elas existem é a variação de como utilizar que a gente vai ver que faz a diferença neles tanto faz fazer isso usando um controle de Playstation ou usando um controle convencional de IR quem aqui tem algum aparelho que usa IR pra controlar em casa usando o Arduino? alguém aqui? não? ninguém tem? IR é legal porque assim é um comando pra ele e ele faz o que você pede existem automatizações de residência que eles usam IR e aí é muito legal no teto da residência ele tem uma estrela ligada a um Arduino nessa estrela ele tem vários receptores apontando pra todos os lados da casa do cômodo que você tá por quê? você tá de frente pra TV você quer ligar a TV? você dá o comando você tá de costa pra TV você quer ligar? você dá o comando vai funcionar em qualquer lugar e tudo isso a gente consegue incluir dentro de um case mode dentro de um computador precisa ser só um case mode? não, não precisa pode ser qualquer coisa até mesmo um robô o que vai como você vai aplicar o Arduino é o que vai fazer a diferença é como você bola essa ideia que vai dar o significado pra alguns slides mostrando alguns componentes do IR que é o que a gente vai usar hoje à noite pra fazer a oficina só que antes de mostrar isso eu queria levantar uma questão o que dentro do computador a gente conseguiria automatizar com o Arduino? vamos ver se a gente consegue levantar cinco coisas aqui primeiro eu já falei que foi o ligar o que mais a gente pode fazer usando o Arduino? vamos ver a segunda controlar o o cooler pra rodar mais rápido rodar mais lento fazer um controle do ar né dentro do gabinete acertou é uma ótima opção você usa o Arduino pra controlar a velocidade do cooler então nós temos duas funções liga e desliga que pode ser com código de segurança ou não e a opção do cooler alguém arrisca uma terceira opção? arrisca? alguém arrisca uma terceira opção? ninguém arrisca? o básico da iluminação o simples o comum de todo case mode quem aqui tem um gabinete modificado que tem algo a mais saiu do tradicional gabinete quadrado iluminação organização organização de cabos são os pontos que geralmente a gente observa nos gabinetes modificados e aí a gente já tá trabalhando três coisas muito importantes liga, iluminação e ventilação dá pra brincar mais com isso? alto ou baixo? tá baixo? é... controlar som por exemplo apenas controlar o áudio no sentido de volume você pode controlar o áudio no sentido de que faixa você quer ouvir você consegue misturar por exemplo junto ao próprio computador o controle de faixa de cd de música no controle do arduino então dá pra brincar e áudio é uma coisa que dá pra brincar muito bem eu brinco com áudio nesse daqui e esse eu uso um recurso diferente eu uso um mp3 nano aquele pequenininho que quebrou não dava mais pra usar ele na rua e eu desmontei os botões dele e joguei pra uma plaquinha e pelo arduino eu controlo todas as funções play, avança, pausa, menu, volume tudo pelo arduino e aí tem mais quando eu falo pelo arduino eu vou controlar o áudio por aqui eu aperto o L1 todas as teclas visíveis mudam de função cada tecla vai virar uma faixa de música e aí tem uma brincadeira boa a partir do momento que eu jogo o áudio pro mp3 e eu uso o arduino só pra fazer a função de apertar o botão eu voltei em qual comando no arduino? blink eu de novo voltei num comando simples então é essa sacada de conseguir fazer essa ponte entre um hardware externo e o arduino é simples a partir do momento que você consegue criar essas alternativas eu vou tirar a tampa dele e vou mostrar pra vocês onde que está o mp3 player aqui detalhe um mp3 player me oferece vários recursos alguém sabe me de novo? quer dizer qual é o melhor deles em relação a áudio dentro do arduino o melhor recurso que ele me oferece é o áudio pode ter a qualidade de cd em arduino a qualidade do áudio ela é baixa geralmente ela está em torno de 8 bits e mesmo outros componentes que você venha usar pra produzir áudio vai envolver o que? custo quanto custa um mp3 nano hoje tradicionalmente no mercado? um genérico se você comprar? menos de 50 reais acredito eu né? e o que vai acontecer? você pode pegar um mp3 colocar uma sessão de áudio e deixar ligado dentro olha o que eu vou montando aqui pega um mp3 player coloca 10 faixas e coloca o mp3 player dentro do computador guardado você pode pôr dentro do computador um sensor de temperatura ligado no arduino temperatura ficou alta o que que o arduino faz? ele vai no mp3 player aciona o mp3 player e manda tocar música 1 vamos supor que você colocou um rock muito pesado na hora que começar a tocar você já sabe o que que aconteceu? o computador tá aquecendo aí a gente volta a brincar com o áudio não só o áudio do computador como um áudio a mais ligado a uma função de sensor de temperatura sensor de presença aí a gente brinca a criatividade é o limite escureceu por exemplo no ambiente ele pode tocar uma música de terror né? tipo o álcool de Hitchcock né? então vamos supor dá pra brincar um monte de coisa e o legal disso é o exercício da criação ter uma boa ideia não é só no papel as vezes a ideia ela acontece quando você tenta alguma coisa e erra porque na hora que você erra você fala poxa não funcionou aqui mas se eu fizer daquele jeito vai funcionar melhor ainda então são coisas que parecem difíceis mas se a gente pegasse pra programar um MP3 player um sensor de temperatura um LDR quem conhece esses termos que eu tô usando aqui? quem conhece? posso continuar falando assim? não tem problema? não vai parecer palavrão então? então vamos supor você põe um LDR que vai ter a sensibilidade de luz um sensor de temperatura uma interface pra controlar o áudio do MP3 player igual a que eu fiz e essa interface que eu fiz ela é extremamente simples tem 5 botões e eu uso 4N25 onde cada botão eu uso o LED como se eu desse comando pra acender o LED e apagar eu quero que ele avance a música geralmente no MP3 você dá 2 toques então eu dou 2 piscadas rápidas no LED ele avança a música e assim por diante aqui na tela conforme estão passando essas imagens são todas relacionadas ao controle eu tô dando exemplo tô dando exemplo do controle que é o que nós vamos usar na oficina hoje à noite pra poder fazer esse controle do computador só que vocês perceberam que a partir desse simples controle a gente já conseguiu fazer mais dentro do computador brincar com o computador ligar o controle do áudio sensor de temperatura são várias coisas diferentes usando o Arduino e uma interface de comando onde você pode mandar pra ele o que você quer que ele faça uma coisa legal de quando você brinca com o Arduino é que ele não é um processo que encerra quem aqui já fez um projeto planejou uma coisa chegou no final e parou no final parou naquele ponto e falou não vou mais alguém já fez isso aqui com o Arduino? eu não consigo eu termino de fazer um projeto o projeto tá pronto eu olho e falo caramba já dava pra mudar um monte de coisa porque enquanto você vai desenvolvendo o projeto enquanto você vai tendo as ideias você muda o resultado no final aqui brincando a gente fez um brainstorm onde a gente conseguiu que abre teria áudio teria sensores teria várias coisas diferentes e o legal de tudo todos os comandos para que ele funcione são comandos simples a única coisa nessa brincadeira de qual seria o projeto seria confeccionar a lateral de um DeLorean isso que eu acho que é mais difícil quem acha que o mais difícil aqui é fazer a lateral do carro ou seria programar a lateral do carro? eu estou sonhando em fazer um uma surpresa ainda para uma campus par e eu vou fazer uma lateral de carro ainda um dia eu chego lá uma coisa legal o gapnet que eu tenho montado o Dalek aquele grande na parte de trás do Dalek ele tem um case é uma chapa de madeira e nessa chapa de madeira eu tenho a placa-mãe fixa eu tenho a fonte dele pela saída da roda dele é por onde entram os cabos do computador esse case eu não estou usando o Arduino para fazer nada relacionado ao computador nesse caso eu não fiz eu não usei mas eu poderia ter colocado o botão do liga teria usado o Arduino normalmente o homem de ferro ele tem esse recurso eu tenho uma placa de relé embaixo que é uma outra opção que você pode usar para controlar a iluminação você pode usar o relé ligar uma lâmpada e pelo controle você diz para ele acende a lâmpada ou apaga aí a gente já está falando de algo um pouquinho maior mas ainda assim dá para brincar usando a mesma ideia com o computador eu posso ter um Arduino ligado dentro do computador uma placa de relé eu posso dizer no controle para o Arduino que está ligado em uma bateria alimentar o computador e aí ele liga a elétrica do computador e aí eu ligo o computador depois por aqui então dá para fazer um monte de coisa você pode misturar automação residencial com o próprio case mode você pode brincar com isso de várias formas diferentes eu vou pedir uma coisa eu vou pedir para vocês fazerem perguntas do que poderíamos fazer dentro do case ou misturando o case mode com Arduino para a gente tentar desenvolver uma ideia diferente um projeto novo vamos juntos construir alguma coisa agora o que vocês acham? topam o desafio? topam? então eu vou pedir ajuda do universitário ali para me ajudar com o microfone alguém? primeiro vamos partir da ideia qual vai ser a aparência do case mode que nós vamos construir agora nesse brainstorm de acordo com a aparência nós vamos explorar o que? o seu aspecto visual aí eu vou voltar no exemplo do homem de ferro o homem de ferro todo mundo viu ele aberto? já viram ele aberto? na hora que abre ele tem a placa mãe no tórax dele um cooler gigante monstruoso no peito a fonte embaixo e na altura da cintura dele ele tem uma placa e nessa placa está um Arduino está o flash desmontado uma placa de relé acho que de 8 a 10 relés e o Arduino em si um Arduino Uno que eu estou usando nele então nós vamos pegar a primeira pessoa que vai dar a ideia de qual vai ser a aparência do projeto e de acordo com essa aparência a gente vai introduzir robótica nele para melhorar a questão tanto de funcionamento do computador como de um aspecto visual e aí eu vou dar um exemplo depois de como é diferente a exploração visual de um projeto e como muda o resultado tranquilo? então, Universário, você me ajuda? quem quer dar a sugestão de qual aparência do case mode nós iríamos construir? quem gostaria de dar a sugestão? ninguém? opa ele ali no fundo espera só um pouquinho ele vai te ajudar passa, passa, passa lá um batmóvel um batmóvel batmóvel show de bola, show de bola qual? tem tantos? clássico? pode pegar o mais clássico acho que seria um pouco mais complicado pegar o mais clássico beleza todo mundo lembra do batmóvel clássico aqui? todo mundo lembra? vamos trabalhar então na criação de um case mode usando a aparência do batmóvel clássico vamos ver o que a gente consegue introduzir nesse case mode e tornar ele o mais legal possível tá certo? vamos explorar a aparência dele eu tive uma ideia mas acho que pode ser até mais complicado um personagem do filme Transformers por exemplo dá pra explorar bastante eu vou aproveitar o que ele falou e vou usar esse gancho a palavra complicada ela não existe é sério por mais difícil que pareça se você parar estudar e se dedicar você supera a dificuldade do tipo do trabalho se ele é complexo ou não isso são fases e são fases que nós podemos ultrapassá-las então isso é algo muito interessante quando a gente vai bolar alguma coisa a gente nunca pode se limitar pelo nível de dificuldade a gente tem que se limitar é pelo quanto cada um de nós vai vestir aquela camisa e vai chegar no final daquilo mas já que ele falou isso eu vou confessar tá? a lateral de carro que eu quero fazer é o bobble beer só que eu sou chato se eu fizer um bobble beer eu quero que ele se transforme é difícil? o que vocês acham? é difícil fazer um bobble beer que se transforma? é agora eu vou dar um exemplo de dificuldade olha que legal quem aqui já viu cosplay do homem de ferro? levanta a mão por favor vocês acham que o cosplay do homem de ferro é legal? vou dar minha sugestão vou dar minha sugestão se eu fosse fazer um cosplay do homem de ferro eu chegaria aqui teria o palco teria uma elevaçãozinha básica para eu subir para ficar mais alto ia chegar de Tony Stark aqui nessa elevação ia ter duas marcas como se fosse o meu chinelo no chão ninguém aí estaria vendo eu chegaria falaria alguma coisa me posicionaria em cima do chinelo aí eu digo para vocês imaginem a armadura subindo e montando em cima de mim parte por parte quem acha que isso é difícil? impossível de fazer? ninguém acha que isso é difícil? vamos partir de um princípio bem básico no filme quando o Jarvis coloca a armadura no Tony Stark tem um princípio primeiro fecha a bota depois sobe a canela e vai subindo não é? se eu fosse fazer uma bota que fechasse em cima do meu pé que ela dobrasse imagina ela está por baixo e ela dobra ela fechou em volta do meu pé não fechou? é difícil fazer isso? é? não é? uma dobradiça comum por exemplo se você imaginar imagina o sapato ali do homem de ferro abre ele para baixo pelas laterais aí você põe um motorzinho embaixo da plataforma que só levanta um pininho na hora que encosta tem um imã ele põe, travou o sapato aí você vem com um eixo que vai fazer isso aqui ó levanta a canela dobra aqui dobra aqui chega numa altura e trava em cima é difícil fazer um eixo que se movimente num único sentido para cima ou para trás e que pare em uma posição percebeu que se a gente quebrar o problema em partes fica fácil de resolver? essa é a sacada aí você brinca você tem um eixo segurando a parte da frente da canela dele o que está segurando pode ser uma ventosa pode ser um imã elétrico que quando ele completa o movimento o imã elétrico desliga aí a gente volta de novo um imã elétrico ligando e desligando qual comando a gente usa? blink o movimento do servo motor que vai levantar a canela dele é um servo motor é um comando básico sai de zero vai para 90 sai de zero vai para 180 e aí você subiu um eixo colocou a canela vem com outro eixo atrás coloca a canela aí você vai bolando o projeto você pensa poxa, eu não preciso de um eixo que levante, dobre e dobre eu posso colocar uma estrutura que já está inclinado a canela e ele só faz o movimento de levantar igualzinho o movimento de para-brisa de carro então a canela está escondida e ele, pum, subiu a canela e encaixou dá para montar uma armadura e fazer ela vestir o a pessoa que vai fazer o cosplay agora? o que vocês acham? dá para fazer? parece tão difícil como a gente imaginou na hora que levantou essa ideia? agora não parece mais e é isso que a gente tem que fazer porque as dificuldades elas servem para estimular a gente bubble beer dá para fazer? dá vai ser difícil? vai ser difícil pode ser difícil é só você planejar e dividir as dificuldades e vai por partes você chega onde você quer agora a gente vai voltar no carro do batman tudo bem? então vamos lá, o carro do batman alguém arrisca uma função para o carro? algo a mais? algo para para dar um clean para ele? tem que ter atrás tipo a turbinha do foguete e poderia acender uns leds vermelhos para aparecer o fogo boa, isso mesmo aquela sacadinha do jatinho dele né? mais uma sugestão ali o capô abre é uma capa é um driver de cd excelente vocês conseguem construindo na cabeça essa ideia? o carro do batman clássico as turbinas atrás com aquele na hora que você falou da turbina eu já imaginei o áudio também eu já fui lá e amarrei com o áudio aquele barulho de explosão acendendo o capô levantando e sendo drive de cd e aí se a gente continuar no final das contas a gente ainda pode chegar numa situação que fala assim eu desligo o carro e saio controlando ele não é impossível a gente pode chegar nesse ponto alguém teria mais alguma sugestão aí para o carro do batman? é, o cooler poderia ser tipo o bate-sinal você colocar umas leds e colocar o sinalzinho dele aí ó, olha que legal a gente pegou um aspecto visual do led misturou com o formato do cooler que já é quadrado e já criou o símbolo do bate-sinal ficaria muito legal inclusive tem umas grelhas eu não vejo mais faz tempo mas antigamente tinha umas grelhas de cooler que eram símbolo do batman símbolo do super homem olha que legal e já existe a grelha ficaria mais fácil ainda da gente construir esse case mais alguma sugestão? ah, eu já estou imaginando o carro na cabeça já mais alguma ideia? bem, eu acho que se tratando de um veículo mais básico assim seria colocar o som também que o veículo faz no caso do bate-móvel e aí tem uma coisa legal o instrumento que gera o som do carro é o mesmo instrumento que gera o som da turbina na hora que a turbina faz o aquela explosão aí você vincula o barulho da turbina a iluminação o fato da hora do flash na hora que liga o bate-sinal aquela musiquinha quem aqui quando falou do bate-sinal ouviu a musiquinha na cabeça aqui já é, eu sou um aqui que já me veio a musiquinha clássica dá pra brincar com isso aí eu pergunto pra vocês se fosse com esse case mode e se nós trouxéssemos esse case mode aqui na Campus Party e controlássemos ele usando um controle simples desse ia ser muito louco, não ia? não ia ser muito legal isso? aí tem uma comparação quem aqui já ouviu na mídia quando fala de robótica e fala a seguinte frase controla o robô pelo tablet usa um iPhone pra controlar o robô é muito comum a gente ouvir isso as vezes a impressão que eu tenho é que a mídia acha que robô só dá pra controlar por tablet porque do jeito que eles falam parece que isso não existe mais só que assim a robótica ela é impressionante alguém já ouviu falar se eu não me engano acho que chama Easy VR pra Arduino alguém já ouviu falar? Easy VR é uma plaquinha é um shield, eu tenho ali depois se vocês quiserem ir lá eu mostro e esse shield ele faz a seguinte coisa você programa o shield você dá comando de voz então você chega perto do computador e você fala vamos brincar com o homem de ferro né Jarvis ligar aí ele liga acende os olhos aí já brinca o case mode acendendo os olhos tudo computador ligou aí eu viro pra ele e digo assim Jarvis desligar aí ele para e fala não não vou desligar por que? porque eu dei o comando que quando eu digo a frase Jarvis desligar a função dele não é desligar mas é acionar o sistema de áudio e me devolver uma resposta negativa como se ele tivesse vontade própria e aí você começa a brincar você pode dar comandos pra ele coisas que você quer comandos pra ele responder a você como se ele tivesse opinião própria e aí tem um detalhe se chegar uma outra pessoa do seu lado e tentar repetir o comando ele vira e fala não te conheço a placa Easy VR dá esse recurso de você configurar ele pela voz do proprietário ou você pode configurar uma quantidade de pessoas que ele entenda a voz e responda os comandos e aí é legal porque você pode brincar com isso você pode ter a sua mãe que dá o comando só que a sua mãe não pode desligar o computador ela pode ligar e usar mas desligar não porque senão ia ser aquela cena ela entra no quarto e fala filho vamos jantar não mãe eu já vou tô só vendo um negócio no Facebook aí ela Jarvis desligar acabou a festa né então você tem que podar o poder aí na hora de escolher como vai funcionar isso o que vai acontecer a gente está falando de vários recursos do mundo do Arduino mas que a gente pode incluir eles em qualquer coisa que a gente faça eu tenho Easy VR por que que eu não uso Easy VR nos meus projetos porque se eu vier para um evento como esse o Easy VR tem uma sensibilidade de ruído muito forte então o que vai acontecer eu chego lá começo da comando ele não vai nem me ouvir e se for o terceiro quarto dia de evento que eu já tô ficando roque então ele não vai nem me reconhecer aí complicou existem outros recursos em robótica por exemplo CMU-CAN alguém já viu? CMU-CAN já ouviram falar? a CMU-CAN ela é uma Shield para Arduino e essa Shield ela tem uma essa câmera reconhece rosto cor detecta movimento você pode programar o robô por exemplo para seguir o seu rosto então você tá se mexendo e ele vai virando a cabeça acompanhando o seu movimento você tá com um balão por exemplo azul na hora que o balão azul passa na frente do robô o robô começa a seguir o balão e aí é uma opção visual você tá usando um recurso visual pra dar o comando no Arduino você não precisa usar a voz existem alguns casos que as pessoas usam até Libras pra dar comando pra robótica dá pra usar todos esses recursos junto com Arduino, Case Mode em qualquer coisa que você faz um exemplo do carro do Batman que a gente estava construindo nós poderíamos fazer uma brincadeira olha que coisa simples mas olha como isso vai mudar a aparência do carro do Batman sabe suspensão do carro? quando ela levanta o carro e abaixa imagina o carro do Batman parado, nivelado e de repente ele dá uma empinadinha aí você ainda pode brincar com o comando simples do cooler por exemplo de girar alguma coisa, um motor e fazer a rodinha de trás patinar aí você ainda coloca um áudio como se o carro do Batman estivesse saindo da caverna que ele dá aquela tração antes de sair dá pra usar também como controle de temperatura você fazendo um refrigeramento por baixo do carro exatamente e levantar a suspensão quando aumenta a temperatura perceberam como a gente misturou um comando de um servo motor por exemplo, pra fazer o carro empinar o giro da roda que não é uma simples roda pode ser um cooler que faz a captura do ar e reflete aí eu pergunto vocês acreditam que construir um case eu vou fazer duas perguntas construir um case desse é difícil? qual seria o nível de reação das pessoas ao ver um trabalho desse num evento como a Campus Party? o que vocês acham? quem acha que seria top? que todo mundo iria olhar, gostar, bater foto perguntar como você fez a quantidade de ideias que você usou e aí entra aquela coisa todas as fases da construção desse projeto nós dividimos em pequenas partes e no final cada parte é simples e o resultado não dá pra medir não dá, você não vai conseguir medir porque o resultado vai ser tão grande que a repercussão disso vai ser enorme e aí o que vai acontecer com a pessoa que fez isso? ela volta numa próxima Campus Party com um outro projeto melhor ainda por quê? porque ela entendeu a ideia de que não existe a dificuldade dá pra brincar com as coisas o importante é você ver isso em fases não como um objeto único e já construir junto com a ideia barreiras e a ideia de você saber que você vai ter que se dedicar vai ter que estudar um pouco, resolver algumas coisas mas um exemplo bom disso é o MP3 Player que eu uso usar esse MP3 Player pra fazer toda a produção de áudio que o robô faz é fantástica porque a qualidade de áudio e eu consigo no Arduino marcar o tempo da música então eu ligo ele eu digo pra ele tocar uma música eu continuo controlando o robô ele continua andando mas quando a música acaba o próprio Arduino sabe que ele tem que voltar pra música que quer dizer silêncio e é um processo que eu demorei uma semana pra fazer se eu for fazer hoje eu faço brincando em meia hora uma hora no máximo mas essa uma semana significa a dedicação pra aprender a conseguir superar uma dificuldade então isso é que eu gostaria de deixar de mensagem pra vocês todo trabalho ele não tem dificuldade mas ele tem qual é o nível de dedicação que a gente vai ter pra produzir aquilo gostaria de agradecer a vocês se vocês tiverem alguma dúvida por favor podem fazer eu vou estar respondendo se eu não souber eu falo não tenho vergonha mas eu procuro me informar e responder depois alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de retornar a questão do ISVR porque na faculdade eu tive um trabalho opcional pra criar algum embarcar um sistema pra fazer reconhecimento de voz só que no caso nós tínhamos de criar o algoritmo pra fazer esse reconhecimento e um dos problemas que nós tivemos a gente tinha o que tínhamos em mão era um Arduino Uno e a frequência de áudio acho que era 44.100 réis eram dois canais e totalizava esse número de amostras e o Arduino não tinha a capacidade de armazenar esses dados por um simples áudio de um segundo por exemplo direita ou esquerda pra aquela faixa o ISVR você trabalha com uma abstração desse algoritmo de uma forma mais simples mas ele tem uma memória interna você precisa de uma capacidade tem ele tem um recurso interno onde você pode gravar eu não lembro exato a quantidade mas você pode gravar o comando e o comando ele pode ter uma variação acho que de até 5 segundos mais ou menos então você pode dizer uma frase por exemplo quando eu brinquei desligar você pode dar o comando ou você pode fazer o que? uma cascata como se fosse um código de segurança onde você diz Jarvis e ele fala pronto aí você fala ligar ou você pode dizer Jarvis aí ele fica aguardando o próximo comando e aí você diz a função que você quer que ele execute com uma frase é possível depois se você for lá comigo eu te mostro o ISVR eu preciso dar uma olhada ok? se alguém tiver alguma dúvida eu fico à disposição lá pessoal podem ir lá me parar que a gente conversa tá certo? muito obrigado aí pela participação de vocês aí hein? valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí